É Baixou em dois cantos Aqui ó Não tem nenhuma encostada ó Só amassada Não tem nenhuma encostada não Um já baixou aqui lá ó Ele veio de lá pra cá ó E aí no centro Tem o que aí no meio? Tem nada não? Ele baixou ali Ele baixou ali E veio de lá pra cá assim ó Ele baixou bem aqui Ele veio derrubando as bichas aqui ó Olha ó como ficou as paredes É Ele baixou bem aqui ó Aqui ó ó Aqui ó ó Rapaz da gente Passou aqui ó Tem que ficar quebrado só pra lá ó Passou aqui ó Passou aqui ó Ele foi assim ó Caçou aqui ó É que ele foi assim ó Aí ó bicho arro... arro... arrolaçada Se fosse um rim de nua ele tinha rim virado assim ó Deixado tudo igualzinho Ele só fez baixar e levantou de novo Mas baixou aqui e foi até aí Assim então ficou aí levantou Tu tira, tu tira a corda da pacavia Lá de casa A pacavia é essa Lá de casa o clarão que eu vi Eu tinha certeza que era aqui na lagoa Por isso que eu vim olhar